Eu acho que eu vi isso na maquineta, que eu dei ela há um tempo atrás, mano. E eu gosto muito de fazer ela, tá ligado? É uma que dá dois tapas. É tum 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 tum. Aí foi mais de dois tapas. Você fez tum 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 tum. É quatro, no caso. É quatro tapinhas. Salve, galera! Você está aqui no canal Futebol de Rua HD. Eu sou o Dida Feliz. E o carro tá passando. Parou, parou, o carro vai passar. Você que jogou bola na rua um dia na vida, você tem essa referência. É, então, parou, 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 o carro tá passando. Galera, é o seguinte. Hoje, então, eu ensinaria uma caneta pra vocês. Uma caneta maravilhosa, mano. Uma que o Jacob, o Jacob é monstro, né, Léo? Nossa, monstro. Quem não sabe, o Jacob, ele é um dos melhores atletas de street do mundo. Ele usa muito isso e dá muito certo. Então, eu ensinaria essa caneta aqui pra vocês, beleza? Enquanto o avião, o helicóptero, o avião, enquanto o avião passa. Isso é um helicóptero ou um helicóptero? Um avião. Ô, Dida, a altitude daqui não tá surtindo efeito em você, não? Não. Você não tá sentindo os efeitos da altitude? Não. A gente tá alto aqui, hein, galera. A gente tá tipo um... A gente não tá na Bolívia, assim, mas... Mas tá alto. Tamo alto. Galera, é o seguinte, meus queridos do meu coração. Eu, primeiramente, antes de tudo, eu sou amigo de vocês, né? Então, eu sempre tô aqui dando dicas e tudo mais. E hoje eu venho com uma dica especial pra vocês. Pra quê? Pra fazer um dinheiro extra, porque ano novo tá aí e a gente precisa comprar o presente pra família. Eu sei, tem que fazer dinheiro extra. E pra você fazer dinheiro extra, bora lá pra casa que eu já vou explicar. Estamos aqui em casa, meus queridos do meu coração. Só não me pede coisa pra comer, porque... Aí, aí... Isso é de casa. Vai lá abrir a geladeira e escolhe lá, entendeu? Não diga assim, do nada. Galera, estou aqui pra te dar uma dica pra você fazer uma renda extra certa em casa, utilizando seu celular ou seu computador, meus queridos do meu coração. Por quê? Eu quero que vocês fiquem ricos pra trazer o celular pra cá e não ficar pegando da minha geladeira. Uma patada, besta. Foi muito bom esse novo aqui. Mas eu sei. Então, eu vim aqui te apresentar a Binomo. Mas você me pergunta, o que é a Binomo? Sempre vocês me perguntam, vocês não decoraram ainda. Então, eu vou explicar pra vocês. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, beleza? Onde, através de análise gráfica, você vai ver se ele tende a subir ou a descer, beleza? E lembrando também que tem risco ali de perca de capital, beleza? Se você pode ganhar, você também pode perder. A vida é assim. A Binomo é um aplicativo simples pra você utilizar ali pra realizar suas transações. E o saque é feito em um período de alguns minutos até 3 dias. A sua conta bancária ou sua conta digital PayPal, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona de fato na prática. Eu estou aqui com a minha conta real aberta, beleza? Eu escolhi aqui de a moeda Euro ou SD. Eu vou estar aqui colocando 30 reais. Você está investindo 30 reais. E assim, faturando 54 reais. 54,60 caso eu acerte a tendência. Vamos aqui colocar que a tendência vai pra baixo, beleza? E assim, acertando, estarei faturando ali a... 3, 2, 1... Tá lá! Mano, hoje o pai foi abusado. Desse jeito eu vou ficar rico. Coloquei ali... Cacete, eu não fui... Olha lá, tá lá! 54,60. Fatorei ali. Serra? Investindo ali 30 reais. A Binomo quer ajudar você a investir o seu dinheiro. Então é por isso que eles estão disponibilizando 4 mil reais na conta demo pra você estar praticando, beleza? Você vai estar praticando ali e assim, acertando a tendência, a tendência, a tendência. Acertando bastante, você fala, mano, eu tô pro. E aí você vai depositar o seu dinheirinho da vida real pra você fazer um dinheiro na vida real, não é mesmo? Não só na demo. E como é que você faz ele pra depositar o seu dinheiro pra estar ali faturando o seu dinheiro extra? Você vem aqui em depósitos, aqui em cima, depósito, em cima, certo? E aí tem várias opções aqui, como boleto, Pix, PicPay, AstroPay. Olha, isso tem AstroPay em Rio. Não sei nem o que é AstroPay, mas tem AstroPay. Pra você ver o tanto de opção que tem aqui. Mas vamos com o padrão no Bradesco, beleza? Indo aqui no Bradesco, a gente tem a opção do valor mínimo. O valor mínimo, ó, pode ver aqui, ó. Depósito mínimo é 40 reais, certo? E tem uma novidade aqui pra vocês, que é o quê? Você consegue dobrar o seu primeiro depósito. O seu primeiro depósito que você vai estar ali depositando, utilizando o meu cupom. Utilizando o cupom que é DOSA2. Você vai estar ali dobrando o seu valor, beleza? O cupom de bônus atual vai para o depósito mais de 40 reais. 100% ali, você faturou ali, ó. Faturou não. É, você dobrou o seu valor, beleza? Colocou 40, dobrou pra 80. Vamos colocar 200, que nós é abusado. Mano, de 200 foi pra 240, você ganhou ali ainda mais 20%. É isso, um bônus de 20% ainda. Vamos colocar, tipo, mil contos, só pra saber se vai mesmo. Que cê de saco! Colocou mil... É isso, é isso. Utiliza o cupom aqui que vai dobrar tudo, beleza? Lembrando que é no seu primeiro depósito, beleza? Eu sou o Binomista, e você é... Tamo junto, bora pro tutorial, cachorro louco que quer pegar a comida da minha geladeira. Bora lá. Voltando aqui agora, certo? A gente tá em outro dia já, cala a boca. A gente tá em outro dia. Não ia falar nada. Tá bom, vai, continua. E irei continuar o tutorial. Assim que eu falei no começo do vídeo, é uma caneta muito linda. E, mano, é muito fácil de explicar, então vai ser um vídeo um pouco mais rápido, beleza? Basicamente é, tem um movimento que ele é muito famoso no futebol, no futsal, certo? Que é esse movimento aqui que ele é muito utilizado. Tanto pra dar passe, mano, até caneta. Eu já tomei uma caneta assim, cara. Você já tomou? Eu ainda... Não era a minha época de street, então pra mim não conta. Mas foi traumatizante, porque eu tomei uma caneta assim. Porque você tá lembrando... Foi o seguinte. Tomei essa caneta, mano. Tava lá no meu treino. No treino, no treino. O pior de tudo é que eu tava no treino. E a gente no treino, quer ser o quê? E a gente no treino, a gente quer ser o quê? Titular. E aí tá lá no treino. Pa, 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 pa. A bola sobrou. Nessa que a bola sobrou, o moleque fez esse movimento e me deu a caneta. Eu não esqueci essa caneta. Mas bora lá. Hoje seria um combo desse movimento. Que movimento é esse que dá pra você dar passe, caneta, um movimento muito útil? Seria esse daqui. Você tá aqui. Parou, parou. Calma, vai passar. Você tá aqui, beleza. Nessa que você tá aqui, o que acontece? Você vai pisar na bola. Pisou na bola, você pode fazer duas coisas. A primeira é, você pode ir na direção da bola e bater com sua chapa na bola. Ou você pode puxar a bola assim, né? Encurtando esse espaço de pé e bola. Então fica de você. Você pode fazer essas duas formas, beleza? Eu sei, eu explico muito bem, galera. Logo mais, eu estarei lançando meu cursinho juntamente com o Léo, né, Leonardo? É isso, cara. Feito com muito carinho, com muito amor. Pra você, especialmente pra você. Em breve estará aí na telinha, beleza? Mas agora, vamos aqui explicar certinho, bonitinho. O que eu falei pra vocês, tem dois movimentos, certo? Tem duas formas. Assim como eu falei pra vocês, tem duas formas de fazer, cara. Tá vendo? As pessoas não percebem isso, mas eu percebo ali nos... Os mínimos detalhes há muito tempo estudando o drible, galera. Então, você pode fazer ou você para a bola e tá, certo? Ou você puxa a bola. Ou você puxa a bola aqui, pá, pá. Beleza, Léo? Pera aí, Dina. Vamos fazer com detalhes isso daí. Acho que não deu pra... Seguinte, galera. O Léo mandou explicar certinho aqui, porque não dá pra ver direitinho, né? Então, eu vou fazer de uma forma devagar, certo? Tem duas formas de fazer. Uma, pisou. E o seu corpo vai em direção à bola. Certo. E o outro é... Você vai puxar. Puxou. E o seu pé vai... Vai na direção da bola encurtando esse movimento. Por quê? Por que eu falo isso? Por causa aqui. Eu, normalmente, eu faço parando e batendo. O meu irmão, o Léo, mano, ele faz puxando, mano. Eu lembrei, ele faz assim, ó. Tá ligado? Ele faz puxando, ele faz assim, ó. Então, tem essas duas formas, mano. Vai de você. Passa da forma que você achar melhor, certo? Mais fácil, porque no final das contas, dá no mesmo, certo? O Ronaldinho faz puxando. Eu lembro dele fazendo um passo assim. Ele faz puxando, né? Então, mas no caso do street... Pô, é sábado, não é dia de viajar, não. Vai descansar. Vai pro churrasco. Na verdade, no sábado, quem viajou já tá no lugar, né? Hã? Isso aí, saiu hoje pra viajar. Nossa, pô, vai chover e os caras viajando. Os caras tão viajando, né? Os caras tão viajando, né? Os caras viajando, né? Pô, na moral, tá difícil fazer esse vídeo, galera. Se você não deixar o joinha aí, mano, eu tô ficando lutando no Muay Thai. Aí, ó, ó, vou fazer isso. Ó, cotove lá, ó, na sua cara, ó, cotove lá, na sua cara, ó. E agora o chute, ó. O Léo está bem. Você que não dá o like pra você ver, não, eu sou um do treino. Aí, basicamente, né? A gente chegou e fez esse primeiro movimento que eu expliquei pra vocês agora. Fez o primeiro movimento, você vai fazer o quê? Vai repetir ele, certo? Mas você vai repetir ele na diagonal. Por que na diagonal? Porque vai ser na diagonal que o seu adversário vai abrir a perna ali e vai ter um vãozinho pra você dar a caneta. Assim, deveria ter alguém aqui, né? Mas vamos lá. Você vai estar na lateral da quadra, certo? Da quadra, no futebol de rua, aonde você estiver jogando. Você vai adiantar a bola. Nessa que você adiantar a bola, ó. Tum! Adiantou a bola. Você vai pegar de novo. Aí sim você vai puxar a bola. Adiantou a bola, certo? Fez o primeiro movimento, adiantou a bola. O segundo movimento é igual, só que no lugar da bola ir reto como ela foi agora, você vai, tum! E agora na diagonal. Porque o bote dele vai vir aqui. Entendeu? Vocês vão ver o vídeo aí, mano. E o moleque nem fez muita coisa. Tipo, mano, ele só fez assim e já passou, tá ligado? Vou buscar a brada dele no metrô. Então, basicamente, você tá aqui, ó. Contra o cara. Boom! 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 Adiantou. E entre as pernas. Beleza, o Leo Freestyle, eu lembro que o Leo Freestyle, gostava muito também de fazer essa caneta. E a bola tá indo. É, parou. Tá bom. Bora pegar a bola. Nossa, que cheiro horrível, mano. Não é você, tadinho. É um cheiro muito peculiar. Ainda achou que ele tava fedendo. Mas eu não sei por que ele tá com medo. Porque ele saiu de casa e falou que ia tomar banho. Tá falando do que aí, Leonardo? Nada, não. Pô, eu tô sentindo o cheiro de frango assado, mano. De frango assado? É, não sei por quê. Sei lá. Esse é um frango diferenciado. É o frango da Holanda. Galera, então é o seguinte. Vamos lá. Pô, agora o cachorro... Ô, cachorrinho. Ô, meu amor. Ó, ele entendeu você, hein? Obrigado, bebê. Ele só te agradeceu. Pô, falou de nada. Vai se inscrever, não? Vai, né? Você vai, mate agora. Vai se inscrever. Tá, vamos lá. Deixa o cachorro lá, tia. Que lata. Agora o carro. Caramba, mano. Nossa, você não deu um like. Trabalhou os vídeos. Você fala assim, nossa, gente, mas por que você não grava na quadra? Porque tem gente. Exatamente. E é combo. Compre futebol de rua, né? Pois é. Tá tudo certo. Vamos ficar na rua aqui mesmo por mais trabalho que dê. Isso demonstra o nosso esforço pra trazer um conteúdo pra vocês. É isso. Galera, é o seguinte, então. Vamos lá. Tem que lembrar. Faça o movimento duas vezes certo. Um pra frente e o outro na diagonal. Bem simples, bem fácil. Um pra frente, um pra diagonal. Um pra frente, um pra diagonal. Beleza? E pega o ritmo. Você tem que fazer no ritmo. Tum, 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 tum. Não tem como dar errado. Candida, mostra o drible falando. Tum, 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 tum. Vamos ver como que fica. Vamos supor, ó. Que aqui vai ser a perna do adversário. Consegue pegar esse branco e esse branco? Não. Então deixa pra lá. Não quer colocar minha mochila no chão? Não, não precisa não. Tá bom assim. Então basicamente chegou. Ó. Tum, 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 tum. Entendeu? Tenta aqui, ó. Tum, 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 tum. Certo? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido, mano. Segue nós nas redes sociais. Vai ficar rico lá também. Clica no meu link na descrição. Valeu, tamo junto. É nóis, coisazinha da minha vida. Um beijo do gordo. Ô, do magro. Se isso fosse em 2019, eu concordaria. É, sei lá, beijo do gordo. É. É. É.